NERDS! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e hoje eu vou tentar ensinar para você a como desenhar qualquer personagem Sayajin de Dragon Ball Z. Como? Com o esboço de uma estrutura única para todos esses personagens. Se você parar para reparar, é basicamente o cabelo que diferencia os personagens de Dragon Ball. E vamos começar aqui então com essa estrutura de rosto. O foco do vídeo será o rosto desses Sayajins, então vamos aqui fazer uma bola. A bola é aquele elemento galera que sempre vai perseguir você em qualquer esboço que você for fazer, o círculo. Tudo começa e retorna no círculo. Outra coisa que a gente pode fazer é marcar uma linha do meio nesse círculo para que a gente tenha a divisão de esquerda e direita desse rosto, o que vai ser bem importante mais pra frente. Outra coisa fundamental galera é que já que a gente tem os lados do rosto, a gente pode começar fazendo aqui ó, a lateral dessa face. Uma coisa importante é que em desenhos em estilo de anime, o rosto tende a ficar bem mais fino aqui embaixo do que seria num quadrinho tradicional ou alguma coisa do gênero. O que a gente vai fazer também é afunilar isso num queixo aqui embaixo. Então essa vai ser a parte importante. Vocês estão vendo que eu tô fazendo um lado e depois o outro e depois um lado e depois o outro? Essa é a maneira mais fácil de você conseguir fazer algo ficar simétrico ao invés de você se perder e acabar fazendo metade e depois pra fazer a outra metade do zero vai ser bem complicado. Então eu acho que isso aqui já é uma boa ideia. Você provavelmente está pensando, Guilherme, este negócio está muito cabeçudo? Não se preocupe, Dragon Ball, os personagens são muito cabeçudos por debaixo de todo aquele cabelo, por mais que não pareça. Uma coisa que a gente vai ter é uma linha do início da, sabe aquela linha do cabelo? Vai ser bem alta, bem aqui em cima. Exceto no caso do Vegeta, que vai ter o cabelo começando no meio da cara, realmente a testa dele vem até aqui. O que é super esquisito, não é mesmo? De qualquer forma, o que a gente pode imaginar aqui agora, é que por volta dessa altura aqui, nós poderemos ter a linha dos olhos, onde os olhos vão acontecer. Na metade dessa distância entre a linha dos olhos e aqui o queixo, a gente pode imaginar o posicionamento do nariz e na metade dessa outra distância, a gente pode imaginar que terá a altura da boca. Ou até mesmo um pouco mais pra cima, dependendo da expressão do seu personagem. Então vamos nessa galera, a gente tem aqui uns guias um pouco bem estabelecidos. O que Dragon Ball sempre tem é uma orelha grandona, eu não sei porque as orelhas que o Toriyama faz são tão grandes, mas elas tendem a ser enormes. Eu acho que faz parte do estilo, e fica bem legal quando você para pra pensar. Outra coisa legal aqui galera, é a dica que eu vou dar pra você fazer o formato interno dessas orelhas, vou até dar um zoom aqui. É o C. Um C com outro C. Essa é a dica para as orelhas de Dragon Ball. Aqui você vai pôr um negocinho e aqui você vai pôr outro negocinho. Você fez a orelha de Takira Toriyama. Isso aqui é completamente inventado porque a orelha real é um pouco diferente disso. Eu até mesmo já fiz um vídeo aqui sobre orelhas, se você já não viu, fica aqui a anotação para você ir procurar esse vídeo aqui também. Eu acho que eu consigo botar o link para isso. Então, um tracinho e outro tracinho. Vamos reproduzir isso daqui de novo para cá. Então, aqui um C, outro C. Um C bem quadrado, né? Alguma coisa assim. E aqui um tracinho e aqui outro tracinho. Opa, deixa melhor fazer o contrário, né? É assim. Pronto. Com isso aqui a gente já tem uma forma bem legal para a gente começar a criar os nossos personagens. As orelhas já estão no lugar e a ideia da orelha, galera, é que ela fique mais ou menos aqui na linha do nariz. Então, onde o nariz acaba, ou melhor, onde o nariz tem a sua base, a gente vai ter também a base das orelhas. O nariz de Dragon Ball funciona de algumas formas, mas o que a gente vai fazer aqui hoje é esse formato aqui. Vai ser uma linha reta, uma linha para o lado, então tem um pequeno L aqui, e a gente vai preencher isso como a sombra, como se fosse a sombra desse nariz. Então, é basicamente um diamante, né? Como se fosse um diamantezinho assim, porém a gente vai cortar esse pedaço para fora. Então, essa é uma das maneiras que você pode desenhar esses narizes de Dragon Ball. Dependendo da época, do ano e que empresa que está fazendo anime, o nariz de frente pode ficar um pouquinho diferente. Eu lembro de uma época que era alguma coisa mais ou menos assim, então isso varia um pouco. Mas o que importa é que, na essência, é isso daqui que você vai ver nos narizes de Dragon Ball. O nariz é importante porque é no nariz que muitas das outras coisas vão grudar aqui, especialmente os olhos e a boca. A boca, se o personagem está bravo, ela tende a ficar bem juntinha do nariz, como se fosse algo assim, não é mesmo? E aqui, normalmente, um lado é mais curvado, o outro é mais reto. E a gente vai ter aqueles tracinhos bonitinhos que o anime costuma ter. Certo? Então, aqui as coisas já estão começando a tomar um pouquinho mais de forma. Agora, as sobrancelhas e os olhos de Dragon Ball com certeza são um daqueles fatores diferenciais que deixam a gente perplexo. A gente fala, é, isso daí é Dragon Ball. Então, o que pode acontecer com as sobrancelhas? Se o personagem não estiver muito enfurecido, as sobrancelhas não vão fazer aquela ruga no meio da testa. Então, provavelmente, o que você vai ter é só uma linha saindo daqui desse centro e indo ali pra cima. Dessa linha, a gente vai ter o início da nossa sobrancelha. E ela tende a ser mais grossa no fim e mais fina na frente. Então, isso é importante a gente tentar reproduzir. Eu lembro que, pelo menos no original, também tinha aqueles tracinhos que saíam da sobrancelha aqui, como se fosse uma tentativa de fazer pelos ou algo do gênero. Não parece muito com pelos, parece que é mais um cigarro na testa, mas fica lindo no estilo de Dragon Ball. Outra coisa legal que a gente pode adicionar aqui são os olhos, afinal de contas, essa linha que a gente usou aqui, a gente pode usá-la como referência pra gente fazer a base dos olhos. Então, algo por volta dessa distância já tá bom pra gente fazer a base dos nossos olhos, desse nosso personagem. Então, novamente, tentando sempre fazer aquela ideia. Faz o lado da esquerda, faz o lado da direita, que a gente tenta não ficar perdido. Uma coisa que você pode tentar fazer aqui é ver se essa distância tá igual e você pode ir olhando. Isso que é algo interessante do desenho, galera. Uma coisa que você vai aperfeiçoando com cada desenho que você faz é a sua percepção espacial e a sua ideia de como que essas distâncias estão. Elas estão iguais? Elas não estão? O que está mais próximo? O que está mais alto ou mais baixo? E isso tudo você vai gerando com o tempo. No começo pode ser muito difícil, mas com mais tempo, quanto mais desenho você faz, melhor você vai ficar com isso. Eu acho que pra isso aqui funcionar melhor, a gente tem que fechar um pouquinho mais esses olhos pra que não fique tão aberto assim. E logo aqui no meio a gente já consegue colocar aqui uma bolinha e você vai falar, Guilherme, esse personagem vai ficar vesgo. É, gente. Uma coisa que é muito importante pra que esse personagem esteja a foco é que os olhos dele sejam próximos, mas talvez nem tanto. O que importa é que o olho vai ter que estar mais pro meio, quer dizer, mais próximo aqui do meio do rosto do que necessariamente no meio do olho mesmo, como uma bola que viria, sei lá, por aqui. Dá a impressão que ele está olhando pra baixo aqui, né? Aqui ele está olhando bem pra baixo. Mas é algo mais ou menos assim que a gente vai ter em qualquer personagem Sayajin. Esse aqui é um personagem Sayajin que está numa pose mais ou menos assim, tranquila, né? Ele está, ele está bravo, mas não está, não está tão, tão... Quando ele estiver bem, bem bravo mesmo, tipo o Vegeta que normalmente está bravo, bravo, a gente vai ter aquele pequeno acúmulo de dobrinhas no meio da cara. Normalmente isso acontece desse jeito aqui. É um negocinho com um negocinho no meio. É como se fosse um W bem reto e quadrado que existe aqui. Outra coisa que vai acontecer, a gente vai ganhar umas linhas aqui embaixo dos olhos, como se fossem, sei lá, algumas marcações, algumas rugas, de que esse personagem está comprimindo o rosto ali no meio, como se fossem umas rugas. Então é alguma coisa mais ou menos assim, os tracinhos assim, que já dão essa impressão. Beleza? Outra coisa que a gente vai precisar é adicionar umas linhas na testa. Pode ser uma linha aqui em cima e outras duas assim do lado vindo por aqui. Então essa aqui já dá aquela fechada na cara do nosso Sayajin. Muitas vezes a sobrancelha pode conectar com isso e então meio que fazer assim um formato único com essas coisas todas e a gente vai ficar com aquele visual bem Vegeta que a gente está acostumado em ver por aí nos desenhos. Dragon Ball Z ou Super ou GT ou alguma outra coisa. Saudades Dragon Ball. Eu preciso acompanhar o GT, na verdade eu não estou... O GT não, o Super eu não estou acompanhando ainda. Fiquei bem animado quando o pessoal falou que vai ter a dublagem brasileira agora, né? Eu gostava muito das vozes brasileiras e por mais que eu goste bastante de assistir anime com o som original, eu fico feliz quando tem algo assim que fala tanto com a nossa infância como é Dragon Ball em português, cara. Fala sério. Então aqui a gente vai ter a linha do cabelo do personagem e isso aqui é algo que vai variar bastante. Mas no geral, todos eles têm uma linha assim aqui do lado pra onde tem como se fosse uma pequena costeleta ou algo do gênero. Então isso daqui é algo que vai acontecer. Eu vou passar pra vocês agora, pessoal, uma técnica pra você reproduzir o rosto nas mesmas proporções só que do outro lado. Isso com certeza é mais fácil de fazer no digital do que no tradicional porque aqui a gente consegue criar camadas diferentes pra coisas diferentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse personagem aqui do lado. Eu já expliquei isso também numa live, se eu não me engano. E é assim que nós fazemos model sheets ou aquelas páginas de referência. Então eu vou aqui diminuir bastante a opacidade desse desenho. Eu vou marcar o fim do queixo, o início da dobra do maxilar, a base do nariz, o meio do nariz, o topo do nariz, a base do negócio aqui, da testa, a base dos olhos, o topo das sobrancelhas, aqui a orelha e o nariz, a gente pode supor que tá mais ou menos na mesma altura, a início do cabelo e o início da cabeça. Então tudo isso aqui eu transformei nessas linhas que eu vou esticar bastante pra que elas fiquem de fora a fora. Certo? Então essa é uma maneira de você ter certeza de que seu desenho vai estar proporcional em ângulos diferentes. E agora eu quero fazer esse mesmo perfil aqui de um Sayajin, só que de lado. Uma coisa que pode variar, galera, e isso vai determinar basicamente a idade do seu personagem, é o pescoço. Se o pescoço do seu personagem for mais fino, você vai ter normalmente um personagem mais jovem, como um Gohan, ou um Gohan quando era criança, né? Eu já não sei mais a idade dos personagens na série atual, eu não sei com quantos anos todo mundo tá lá. E normalmente o que a gente vai ter em Dragon Ball são duas linhas que vêm por aqui e um gogozinho. Então mais umas linhas pra cá. E aqui embaixo a gente já vai ter aqueles peitorais super definidos de Dragon Ball. E aqui também já vai começar a nossa roupinha, seja ela do formato que ela for. Então isso é algo importante. Bom, tem o Vegeta, né? Que também tem um pescoço tipo esse. Mas se você fizer esse pescoço bem mais grosso, mais volumoso, saindo assim, de uma parte mais próxima aqui do pescoço, você já vai ter um personagem mais velho e que parece ser aqui um personagem mais poderoso, mais forte, talvez um Goku ou até mesmo o Vegeta, que apesar de ser baixinho, ele tinha um pescoço um pouco mais fino do que isso, você consegue fazer o Vegeta, né? Então, novamente aquelas duas linhas, um gogozinho e você já consegue fixar aqui um peitoral forte. Então essa é a dica dos pescoços dos Saiyajins. Então com isso você já consegue começar a pensar aqui nesses personagens. Se você fizer o cabelo do Goku, vira o Goku. Se você fizer outro cabelo, vira outro personagem. Então aqui eu não sei o que é isso. Parece o Goku Super Saiyajin, só que com problemas. Então, só deixa eu apagar onde não importa, né? Então, ok? Então, ó, pescoço mais fino, vira mais ou menos criança. Acho que tá meio mal feito, né? Tá meio mal feito, não é desculpa. Vamos tentar arrumar isso aqui um pouquinho melhor. Então eu vou fazer um pouquinho mais pra cá. Ok, ok. Já parece um guerreiro mais jovem, não é mesmo? Então isso que é importante. E aqui parece um guerreiro mais velho, mais fortão. Se você esticar um pouquinho mais, fica mais jovem. Então, isso é uma coisa que a gente viu realmente no passar de Dragon Ball. Quanto mais Dragon Ball passava, mais grosso o pescoço ficava. Porque se você for realmente pegar lá Dragon Ball, o Goku tem o pescoço fininho, cara. Tem aquele pescocito bem... Tá bom, assim nem tanto, né? Então, vamos fazer esse personagem aqui olhando para o lado. Eu vou fazer ele olhando pra esse lado aqui. Então o que a gente vai precisar é reproduzir aquela bola que a gente fez lá no começo. Então vamos tentar reproduzir ela aqui de algum jeito. Eu não lembro muito bem onde ela terminava. Eu acho que era algo por aqui assim. O que importa é que ela tá mais ou menos assim. Vocês podem ver que eu não tô fazendo uma bola perfeita com uma única traçada. Eu tô indo, voltando, apagando. Tô meio que puxando aqui uns cabelos. O ideal não é muito ficar enrolando assim, mas isso é uma maneira que você pode começar a fazer as coisas também. Se você quer fazer uma bola perfeita em um único movimento, você vai ter que treinar muito só pra fazer isso. Então a ideia é aqui que a gente não precise demorar tudo isso pra fazer. A gente vai adicionar de novo aquela linha no meio. Só que agora ao invés de dividir o lado esquerdo e direito do rosto, a gente vai dividir pra frente e pra trás do rosto, não é mesmo? Então aqui vai ser a nuca dele, aqui é onde vai ter o nariz. E pra gente começar a fazer isso, a gente precisa demarcar aqui então. A gente pode começar fazendo uma linha, que é esta linha do maxilar aqui. Essa linha do rosto. Porque o rosto do Dragon Ball não vem necessariamente reto assim. Ele vem mais numa curva. Normalmente vem numa curva assim. E daqui a gente pode começar a puxar as outras coisas que tem a ver com o rosto do Dragon Ball. Primeiro, eu acho que a gente pode fazer isso um pouquinho a partir desse maxilar aqui. Então, vamos fazer o maxilar. E ok, acho que agora fica mais fácil da gente puxar esse rosto pra cá. Mais ou menos assim. É, acho que eu preciso de um pouquinho mais de volume aqui na frente. Então, vamos lá. Vamos adaptando, né? O que importa é ficar mais parecido que a gente conseguir. Então, aqui por volta do meio, a gente vai ter a nossa primeira indentação, né? Vai ter o primeiro esquema aqui. Logo depois disso, a gente já consegue imaginar que o nariz vai vir por aqui e vai ter a base dele, bem onde a gente indicou aqui também. Então, o que importa é que por enquanto está meio esquisitinho, mas daqui a pouco vai começar a fazer mais sentido isso que eu estou desenhando aqui pra vocês. O que importa é que por enquanto a gente está tentando só fazer as coisas encaixarem do mesmo jeito que está ali na nossa referência original, que é aquele desenho ali. A boquinha de Dragon Ball vai funcionar de uma forma mais ou menos parecida. A gente vai ter aqui um beicinho inicial e um beicinho embaixo. E o que importa é que esses dois beicinhos vão ter aquela linhazinha aqui no meio, que vai ser a nossa divisão dessa boquinha xarope que muitos personagens de Dragon Ball têm. E pra isso finalizar, vai ter aqui o queixo, que vai vir mais ou menos assim. Eu acho que a gente pode fazer algo mais ou menos desse jeito aqui, pra isso tudo começar a dar certo. Lembra do pescoço? Vou restaurar aqui aquele pescoção. E esse pescoço normalmente vai funcionar assim em Dragon Ball. Ele vai vir numa linha reta aqui por baixo. E a gente vai ter aquele músculo que vem de trás da orelha, que se conecta lá aqui onde o peito começa. Isso é uma coisa que Dragon Ball faz de uma forma bem fiel até. É onde esses músculos se conectam. Mas acaba mais ou menos por aí, porque a anatomia de Dragon Ball, o resto, ela é bem inventada. E aqui a gente pode ter o fim daquele pescoço forte que a gente vai ter por aqui. Então aqui normalmente a gente teria outros músculos, né? Como o trapézio descendente, é ele que nós estamos buscando. Então, algo mais ou menos por aqui. O problema de Dragon Ball é que a cabeça dos personagens não pode ser exatamente redonda aqui atrás. Especialmente se for o Trunks ou um personagem que tem o cabelo mais reto. Aqui atrás você vai ver algo menos curvado. Então vamos tentar aqui estabelecer de novo o formato dessa cabeça. Provavelmente você está achando aqui cabeça gigante. Quando a gente pôr cabelo nesse personagem, você vai ver que tudo isso vai fazer sentido. Vamos tentar buscar os olhos então aqui do personagem. Eu acho que eu vou começar dessa vez pela sobrancelha. Eu sei que a sobrancelha tem que acabar mais ou menos aqui nessa linha. Então eu posso buscar por aqui esta sobrancelha. E fazer aqui uma linhazinha aqui no meio. Ok. Com isso no lugar, dá para a gente fazer também aquela linha da sobrancelha que fica aqui. Aqueles puxadinhos da sobrancelha. Ok. Eu acho que a gente está indo bem por aqui. Está meio complicado, mas a gente está chegando lá. Então aqui o nariz genho. Acho que esse nariz pode ser um pouquinho menor, dependendo do personagem, não é? Ou um pouquinho maior. Apesar que a maioria deles vai ter esse rosto bem idêntico. O que vai mudar mesmo é o formato do cabelo. Talvez o jeito que o olho está desenhado, menos bravo ou mais bravo. Mas de resto, vai ser mais ou menos isso daí. O que a gente vai ter aqui também, dependendo do queixo e do estilo do personagem, esse queixo pode ser mais ou menos proeminente. Quanto mais novo, mais redondo esse rosto vai ser. Quanto mais velho. O Piccolo, por exemplo, já tem isso aqui. Parece uma... É bem delimitado isso aqui no Piccolo. A orelha de Dragon Ball, de lado, tem um segredo. Que ela é basicamente o mesmo jeito. Não importa o lado que você esteja vendo. Isso é uma das coisas surpreendentes de Dragon Ball. É que a orelha vai ser basicamente a mesma coisa. É basicamente esse mesmo formato. Como se fosse um diamante também. A gente vai ter esse mesmo losângulo aqui. E a diferença é que a gente só vai fazer aquele S aqui no meio. Aquele... Ah, parece um S mesmo, né? Dois Cs. É, acho que... Eu acho que dois Cs juntos é mais provável que seja um S do que alguma outra coisa. E a gente pode fazer aqueles mesmos detalhezinhos aqui por dentro da mesma forma. Uma coisa que vai mudar é que de lado o olho do personagem vai ter aqui uma face nessa frontal aqui. E outra aqui do lado. E isso é importante que fique bem, bem feito. Eu acho até que algo que a gente pode fazer é puxar isso um pouco mais pra dentro. Esse limite desse olho. Eu acho que isso deixa com um aspecto bem mais 3D o nosso personagem. Aqui a gente pode fazer uma linha reta. Lógico, pra gente estar querendo estabelecer aquela expressão meio malvada. Então, não se esqueça daquelas linhas de expressões que a gente adiciona no personagem. Essas rugas aqui. E aqui a gente pode colocar o zoinho. O zoinho de Dragon Ball. Dragon Ball Z. Dependendo de onde esse personagem tá olhando e de quem tá fazendo. Talvez mais pro meio aqui mesmo funcione até um pouco melhor do que colocar ele num vão ali. Eu acho que algo assim fica bem melhor. O importante... Acho que algo que eu tô pecando aqui é nesse nariz ainda, galera. Isso aqui não tá me agradando e eu não tô sabendo entender o porquê. Então, vamos tentar rever mais um pouquinho aqui. Eu tô olhando pra uma referência aqui na minha direita. Vamos ver se eu consigo fazer isso ficar um pouco mais fiel. Eu acho que esse nariz... Ai, meu Deus. Tende a ser um pouco mais longo. Ok. A gente pode ter uma parte aqui no meio. Fazer esse nariz descer aqui embaixo. Puxar aquele lábio mais aqui pra frente. Ok. Eu acho que assim fica mais parecido com Dragon Ball Z. E aqui puxar aquele trianglinho que a gente viu ali naquela nossa primeira referência. Eu acho que assim funciona um pouco melhor. É isso daí. Então, o que importa é que a gente tem essa linha aqui. Isso que é o legal da gente tentar manter no desenho de Dragon Ball. É que tenha sempre aqui essa linha desse formato do rosto. Isso é importante. Apesar que esse personagem aqui ele tá olhando um pouco pra baixo, né? Ele não tá necessariamente olhando super pra frente. Ele tá com o rosto um pouquinho levemente inclinado pra baixo. Assim como ele tá aqui. Então, a gente pode imaginar que aqui a gente vai ter aquela linha da cabeça de novo. E aqui, aquele detalhezinho do cabelo. Então, essa é uma das maneiras que a gente pode fazer um rosto de um personagem de Dragon Ball. Então, vamos fazer algumas outras correções aqui, pessoal. Acho que o que a gente pode fazer é aumentar essa linha desse cabelo. E talvez dar uma diminuída total aqui nesse olho. Porque o olho tá um pouquinho mais de frente aqui pra gente. Eu acho que pode funcionar um pouco melhor se a gente diminuir um pouquinho isso tudo aqui. A linha do cabelo aqui atrás vai funcionar mais ou menos assim, ó. A gente vai ter uma linha pra cá. E essa linha aqui pra frente, na parte da frente do cabelo. Então, dependendo do personagem, a gente vai ter um pouquinho menos ou mais de cabeça. Então, se a gente quisesse adicionar aqui, por exemplo, o cabelo do Goku. Como é que a gente ia fazer? Vamos ver aqui. O Goku normal sem estar em seu modo super saiadinho ou coisa parecida. Eu vou só adicionar as duas camadas aqui, a do pescoço e a da cabeça. Vamos adicionar essas duas camadas. Eu vou diminuir a opacidade delas. E vamos aqui poder pensar neste cabelo de Goku. Então, cabelo do Goku. Olhando aqui, tô olhando numa referência pra gente tentar fazer bem parecido. E a ideia, pessoal, é se você quer aprender a desenhar qualquer personagem de qualquer lugar. Olhe pra ele, né? É uma forma muito boa de você começar a acertar no desenho desse personagem. É olhar pra ele enquanto você está desenhando. Assim fica mais fácil. Olhe o suficiente até que você não tenha que olhar mais, beleza? Então, vamos aqui. O que o Goku tem de diferente? Uma coisa que o Goku tem de diferente é que aqui ele vai ter dois fiapinhos já. Ele já tem cabelo aqui onde os outros personagens já fazem ali o pezinho, né? O Goku não faz pezinho, não. Só faz pezinho que atrai mesmo. Aqui o Goku faz. Então, aqui a gente vai ter já o começo da cabeleira de Dragon Ball. O Goku vai ter, então, coisas vindo daqui da frente e vindo daqui de trás, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ter é um fiapo vindo daqui, puxando pra cá. Ou um maior vindo daqui, puxando pra cá. E um mais redondo vindo daqui, puxando pra cá. Algo interessante é que sempre tem um cabelinho perdido nesse cabelo do Goku. Então, nunca é só esses gomos grandes. Sempre tem um cabelinho ali meio que ficou de fora. Então, aqui já tá um caminho legal. Agora, aqui pra frente, a gente vai ter mais outros gomos gigantescos pra fazer o cabelo do Goku. Importante, o Goku tem franja. Então, não se esqueça de fazer esses cabelinhos mais aqui pra frente na cara do Goku. E agora, tem aqueles três gomos gigantescos, que são basicamente o que a gente tem aqui atrás. Só que é um pouquinho diferente. Esse primeiro é mais curvado aqui em cima. Ele é mais redondão. E ele termina mais reto. Depois, a gente vai ter mais um cabelito. Nesse mesmo formato. Só que esse daqui é mais quadrado. Tende a ser mais quadradão. E um último cabelito aqui, pra gente finalizar a cabeleira do Goku. Que é esse... Que é esse nimb gato, né? Que negócio doido que é isso aqui. Então, como vocês podem ver, com o cabelo adicionado, a cabeça já não parece tão mais gigantesca ou estranha, né? Eu acho que já começa a fazer um pouquinho mais de sentido. E dependendo do dia do seu personagem, essa sobrancelha pode até ficar um pouco mais... Um pouco mais reta. Um pouco mais do mal. Não é mesmo? Depende disso daqui. Tem outras versões do desenho também, onde os personagens costumavam ter uma linha bem redonda aqui. Mas isso é mais comum no mangá. O mangá fazia mais isso. As versões mais novas da animação fazem o nariz mais reto. Mas o mangá normalmente tinha o nariz assim, especialmente se o Goku era um pouco mais novo. Outra coisa que acontecia era que a boca dele vinha bem mais pra cima. E o queixo costumava ser um pouco maior. Então tudo isso são diferenças que a gente repara entre os estilos de animação e os estilos do personagem. Outra coisa que às vezes aparece e às vezes não aparece é essa parte de baixo aqui. Que às vezes ela é desenhada, às vezes ela não é desenhada. Tem diferenças entre as referências que você for encontrar. O que importa é que a base é mais ou menos essa. E se você consegue, galera, fazer essa base e essa base, fica muito mais fácil pra você desenhar qualquer saiadinho que você quiser. Acho que pra esse vídeo ficar bem longo, porque já deve estar enorme esse vídeo, eu acho que a gente pode tentar fazer um outro ângulo desse rosto um pouco mais desafiador. O que vocês acham? Então eu vou puxar um pouquinho mais esse arquivo pra cá, dando um crop. Vamos estender esse fundo. Aqui eu já não vou ligar tanto pra deixar tudo proporcional, porque a gente vai fazer um ângulo tão diferente que não tem nem muito como ficar ligando pra isso. Eu vou fazer aqui então, seguindo outra referência que eu tô aqui de zóio. tá fora só da tela pra não incomodar aqui, pra gente conseguir prestar atenção no que é importante. Então o que a gente vai ter? Acho que isso é bem legal. A gente pode seguir a mesma ideia da estrutura da nossa bola, a nossa linha do meio que divide o rosto, e a gente pode começar a fazer aquelas linhas do rosto. O problema é que agora o rosto tá virado, então a gente não vai ter mais aquelas linhas simétricas, a gente vai ter linhas diferentes. Uma coisa que vai acontecer é que a gente vai ter uma orelha de um lado e não vai ter do outro. E a gente vai ter uma linha reta desse lado, e onde teria uma orelha, né? Aqui não dá pra fazer essa linha, porque a gente vai ter aquela orelha gigantesca de Dragon Ball. A gente pode seguir aquela linha pra fazer o queixo. Então basicamente o que a gente fez aqui no começo, né? Lateral do rosto, maxilar. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Lateral do rosto, seguindo a esfera. Lateral do rosto e maxilar aqui embaixo. Ok, o que a gente vai fazer de diferente, é que a gente vai ter um pouquinho mais de queixo aqui, e a gente vai colocar já, subir uma vez, e aqui seria aquela outra linha de lateral do rosto. Porém, a gente já vai encontrar ali a nossa orelha de Dragon Ball, que é aquele brutamonte de orelha, né? Aquela coisa gigantesca, que se parar pra pensar, não é tão grande assim, mas é que o olho é tão grande. Então faz tudo sentido na perspectiva. Então mais ou menos nessa linha do meio aqui, a gente consegue imaginar que seria a altura dos olhos, e mais ou menos pra cá, a gente poderia imaginar que tem um nariz saindo daqui. E o que o nariz vai fazer? A gente pode fazer uma linha aqui, e puxar um trianglinho. Olha só. Isso já é uma maneira bem legal da gente fazer um nariz de DBZ. Outra coisa que acontece muito em anime, em qualquer estilo de anime, é que essa linha do meio vai ser uma divisão pra onde a boca começa. Isso mesmo. Normalmente essa é uma linha pra saber onde é o meio da boca, não é? Deveria ser algo assim. Mas por algum motivo, muitos animes fazem a boca dessa linha pra lá. E olha só como fica muito mais confortável do que se ela tivesse aqui no meio. Parece que ele tá estranho. Eu não sei por que anime isso acontece e funciona assim. Não sei como e fica muito bom. Então aqui a gente vai ter aqueles dois gominhos, tem aquele negócio aqui, aquele W aqui acontecendo. Expressões de raiva. Aqui embaixo dos olhos também. A gente pode puxar aquelas expressões, aquelas linhas de expressão. E aqui a gente pode começar a fazer sobrancelha. Sobrancelha. E olhos furiosos. Olhos furiosos. O que é importante aqui dos olhos é que se o personagem estiver mais brabo, a gente vai ter esse olho um pouquinho mais fechado. Então quanto mais brabo, mais fechado o olho, mais a sobrancelha tá apertando ali os olhos. Então uma coisa que a gente pode até começar a ver é essa curva pra cá e aqueles pelinhos que a gente já definiu ali. O legal, galera, é que não tem regra. A regra só é você tentar seguir o estilo. E o estilo tem alguns elementos. E os elementos são esses daqui que eu estou apresentando pra vocês. Como essas linhas de expressão, o formato do nariz. Então sempre tem como brincar um pouquinho com tudo isso. Então aqui o outro olho. E a gente tá fazendo, como eu disse, esse olho mais ou menos nessa linha. Eu acho que isso tudo tá um pouquinho demais pra cima. Então eu vou mover um pouquinho pra baixo. Se isso fosse no papel, eu teria que apagar e fazer de novo. Mas como estamos no digital, a gente se permite esses pequenos ajustes. Então aqui, olho e zóio. Eu vou fazer ele olhando pra gente. E isso, galera, é uma coisa que acontece em Dragon Ball com uma certa frequência. Se você for reparar, o personagem de frente vai ter o olho mais ou menos assim. Não é? A gente vai ver algo tipo isso. Eu sei que tá torto, me desculpe. Mas, então, o olho dele precisa estar mais ou menos aqui numa distância, um pouquinho mais pra dentro pra gente ter aquele foco do olhar. Então dá a impressão que o personagem tá olhando pra gente. O problema é que se esse personagem for olhar pra direita, o que a gente vai ter? Esse olho vai encostar aqui. E esse olho vai encostar mais ou menos pra cá. Então, a distância que esse olho percorreu é menor do que esse olho percorreu. Você pode ver que esse aqui ele até encosta. Então, isso é uma coisa que eu lembrava do anime. Eu achava super esquisito. Era que se o personagem fosse olhar pra lá, basicamente você tinha um olho parado e esse outro... vindo até aqui no fundo. O tempo que leva pra esse olho chegar aqui e esse olho chegar lá é maior. Então, a animação ficava super estranha e isso eu achava uma coisa que dava errado nesse estilo. Mas é uma particularidade do Dragon Ball e sempre vai existir. Então, se você quiser fazer esse personagem olhando pra fora da tela, você vai ter que pôr um olho aqui e o outro pra cá. Então, isso é algo que vai acontecer. Então, essas são coisas que você tem que ficar de olho pra ver se você consegue fazer direitinho e não fugir do estilo. Isso que é importante nesse exercício aqui. E galera, o legal é sempre usar isso daqui como uma forma de treino, uma forma de percepção, uma forma de como melhorar a maneira como você enxerga os desenhos e tudo aquilo que a gente usa pra criar a nossa arte. Então, aqui, dois cabelichos. Vamos seguir aquela mesma estrutura de um S, com um negocinho pra cá, um negocinho pra cá. Já é o suficiente no estilo de Akira Toriyama. Dependendo do desenho da época, do mangá, da versão, você vai ver mais ou menos detalhes por aqui, como coisinhos assim. Ou, de repente, uma outra minhoquinha ali dentro da orelha. Mas, na essência, é isso daí. Então, aqui, a gente pode fazer o cabelo que a gente quiser e colocar o nosso Pesco Session. Então, pescoço de lado, o que normalmente vai ter? A gente vai ter algo aqui e algo atrás da cabeça. Como deveria ser mesmo? A gente vai ter os trapézios e logo embaixo disso, aquele gogó, aquelas duas linhas daqueles músculos do pescoço que seguem por aqui normal. e aqui a gente vai ter aquela adição daquele músculo do peitoral super quadradão. É aquela coisa, pessoal. Essa anatomia aqui não é a anatomia mais fiel do mundo, mas é assim que funciona. E uma coisa que eu reparei é que essa cabeça está muito pequena. Então, eu acho que é algo assim... É... É... Eu acho que esse é um ajuste válido. Acho que uma cabeça assim fica muito mais fácil da gente conseguir imaginar aquela cabeleira do Goku ou de algum outro personagem acontecendo aqui em cima. A ideia é essa, galera. Se você entende isso daqui, você consegue desenhar qualquer Saiyajin. Seja ele adulto, jovem, criança, as variações vão ser poucas. E isso aí você vai ter que olhar pra cada caso e ver o que funciona melhor. Mas, ainda assim, com essa referência, com esse mega tutorial de Dragon Ball aqui, eu espero que tenha sido legal. Eu acho que vai ser bem útil pra você se você quer desenhar personagem de Dragon Ball. Então é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo tutorial, aqui no canal do Palavra Nerd. A gente se vê lá. Valeu e falou! Tchau!